E aí galera, hoje mais um dia, 5 dias aí correndo 1km ou mais, o que que você se propôs a fazer no dia de hoje? Como diz o rei do ar, Paulo Machado, que estava correndo 2km e achava pouco, e ele falou, se você olhar por 2km parece pouco, mas se você colocar 2.000 metros, a conta já aumentou, junto com o Paulo se trabalhou, agora, vamos fazer uma conta simples, 0x0 dá quanto? Dá nada, mas se você se determinar a correr 1km por dia, por 30 dias, vão ser 30km, se você fazer durante 12 meses, 3.600km, o Paulo trabalha muito bem, E aí, o que que você tem feito? Apenas comece, faça por você, você faz tantas coisas pelos outros, você trabalha pelo seu padrão, você vai para a escola para os outros, nem sabe se vai terminar esse curso, você quer essa carreira, então faça algo por você, pegou essa? Tamo junto, siga em frente, papo!